Muita gente tira a carteira, coloca no bolso e não quer dirigir de jeito nenhum, Fabi. Fica com medo. É, a recomendação que a gente dá nesse caso é que comece a dirigir pelos bairros, ali próximo à sua casa, em trânsito mais tranquilo. Mas nunca vai para o centro, tem pânico ali daquele movimento, queimou de sinalização. Será que é possível? É possível e a gente vai mostrar para vocês como é. Bora lá então? Vem com a gente! Fala galera muito do canal Leg Trânsito! Fala galerinha, Fabi, Ronaldo, com mais esse super vídeo para você. A gente mora numa cidade que se chama Manhoaçu, que tem mais ou menos uns 100 mil habitantes e trânsito que isso aqui parece um panelão. Você pensa, ah, a cidade do interior é mais tranquilo. Nesse caso aqui não. Aqui durante a semana o bicho pega, né Fabi? É, é uma cidade que é tudo muito compacto. Por exemplo, o centro se comporta num lugar muito pequeno e é escola, é faculdade, é correio, é tudo muito aglomerado. Até para andar a pé aqui durante a semana dá congestionamento. Mas como vocês podem ver, a gente já está nas vias centrais da cidade. Olha só, nem é feriado hoje, tá? Como 2021 não teve carnaval, hoje é ponto facultativo. Olha como é que está a cidade, olha o trânsito. A gente está nas vias centrais. Isso aqui durante a semana, Fabi, como é que seria? É ferve, é um arranque para danado e o pessoal aqui não tem muita faixa, não tem várias faixas, né? Então é sempre duplo sentido, o pessoal não se posiciona bem na faixa. Muita vaga para estacionar, né Fabi? Durante a semana não. A Fabiana sofre a semana inteira nessa rua aqui procurando vaga, né? É, eu tenho que vir no correio. Eu sofro bastante aqui para conseguir vaga. Olha, até agora a gente não viu nenhum carro em movimento. E passaram por nós algumas motocicletas, mas olha a tranquilidade, gente. E eu posso afirmar uma coisa. Em cidades grandes, igual Belo Horizonte, São Paulo, Rio, capitais, o trânsito é ainda mais tranquilo, cara. Tem lá sim, você vai ver movimentação de veículos, mas você tem várias faixas, tem espaço à vontade. Manteve ele dentro da sua faixa de trânsito, não tem perigo. Você vai tranquilinho, joga para a faixa do meio, que é onde você menos incomoda, né? Porque a da direita, muitas vezes, tem ali o desvio à direita, ser obrigado a entrar para uma via que você não quer. A da esquerda, o pessoal está querendo andar mais rápido. Vai ali pela faixa do meio, que aqui nem acontece, né? Porque a gente só tem duas faixas, olha só. Do máximo, né? Do máximo. Vai ali pela faixa do meio, falando em capitais. Tranquilinho, dentro do seu limite de velocidade, sem preocupar com quem está atrás. Quando você está na faixa do meio, aqueles apressados que vêm atrás, eles jogam para a faixa da esquerda e vai embora. Cara, não vamos ficar atrás de você, te pressionando, te escanfarol, buzinando. Pode ficar tranquilo. Se você encontrar oportunidades, como a gente tem aqui, nessa via especificamente, não. Mas ali atrás nós tivemos e daqui a pouco a gente vai ter de novo, mais na frente. De fazer ali uma balizinha, faz uma baliza para ver como é que é. Ah, mas eu vou parar o trânsito. Isso é o grande medo. O grande medo de quem está aprendendo a fazer baliza. Outra situação também é subir aquele morro que você morre de medo. Quer que sobe esse daqui? Não, isso aqui é... A Fabiana está querendo traumatizar você. Isso aqui não é morro, isso aqui é de Espanhadeiro. Não tem a direita aqui. Ela foi logo no mais bravo da cidade. Vai começar aqui, mãe, uma ação é morro puro. Ela poderia pegar um morro leve que você já ia ficar assustado, porque aqui é muito morro. Ela foi logo no mais bravo. Mas aqui, ó. Muita vaga para poder fazer baliza, espaço à vontade. Quando eu falo baliza, a gente precisa ter carro atrás, não é? Alguma vaga nessa aqui, ó. Essa daqui, ó. Só uma marcação do carro para você ter referência. Tá lá, encostou do lado um do outro, bracinho, pula de fora para segurar. Se tiver alguém vindo atrás, se não tiver a sua seta mesmo, resolve. Pode ir aqui, a gente volta lá pelo coqueiro. Olha que tranquilidade. Agora são o quê? São 9h25 da manhã. Seria, né, a terça-feira de carnaval, mas como carnaval... Mas por ser facultativo, fechou todo o comércio, né? Exatamente, o comércio todo fechado também. Me impressionou, pensei que fosse funcionar. Mas aí, é isso. Tem erro dirigindo sempre? Nada, nada, nada. É só você saber de escolher o dia certo para começar a treinar. Veja bem, nós estamos num dia de ponto facultativo, não é nem feriado, não. Finais de semana, domingo à tarde, é super tranquilo. Então pegue o carro, de preferência sozinho, não leve ninguém junto, não. Não leve. Se você ainda não tem segurança suficiente para poder sair sozinho, melhor você nem vir para o centro. Mesmo em finais de semana. Fica só nos cantinhos de bairro lá mesmo. Depois que já fez aquele treinamento inicial ali no bairro, né? Treinamento não, porque você já tirou a carteira, você já dirige, né? Ganhou um pouquinho mais de confiança, né? Depois que você ganhou um pouco de confiança, começou a vencer esse medo, dirigindo lá nos bairros, você vê que você tem domínio sobre o veículo, arrisca. Pega um domingo à tarde, vem para o centro da cidade, faixinha do meio, tranquilinho, não tem erro. Isso vai te ajudar muito. E o fato de ter um carro ou outro é até bom, tá? Lógico que não é aquele trânsito do dia a dia, mas um carro ou outro é interessante. Isso tudo vai trabalhar a sua mente ali para você superar essa questão do medo de dirigir no trânsito, no centro da cidade e logo você vai estar enfrentando, é igual a Fabi, durante a semana. É, tem gente, ó, que fica com medo de parar no semáforo, mesmo sendo plano, e arrancar. É uma boa hora, tem medo de ir arrancar e o carro morrer. No trânsito, assim, até agora acho que está chegando um carro atrás de mim. Não vai dar trânsito, não vai dar engarrafamento, então é uma boa hora para você botar em prática, arrancar no semáforo. A pessoa fica naquele medo, assim, poxa, demorar um pouquinho para sair quem está lá atrás já buzina. Que ele buzina, vai estar gastando a buzina dele, não estressa com isso, não. Aí se o carro morrer, morrer, você é tranquilamente, liga o carro de novo e de boa. O negócio é superar o medo. Pega o carro, vai para o trânsito e dirige. Começa nos bairros, depois nos centros em finais de semana e logo lá você vai estar dirigindo o seu dia a dia. Deixa aqui embaixo nos comentários qual a sua experiência em relação ao trânsito. Você tem medo, se você se sobressai? Como é que foi o seu processo, assim, de vencer o medo? Não esquece de compartilhar. Um beijo e até a próxima. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Se é de graça, você recebe as notificações dos vídeos novos. Grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho